Uma nova variante do coronavírus que causa a Covid-19 foi identificada na África do Sul e ela foi batizada de Omicron, em referência à letra do alfabeto grego que é utilizada pela Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, para nomear as cepas mais preocupantes deste vírus. Essa variante pode ter potencial de transmissão superior ou igual à Delta, que é a mais alarmante até o momento. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a médica infectologista, a doutora Luciana Pacheco, no Explica Pra Gente, que está no ar. Pois é, essa variante tem causado uma expectativa grande no mundo inteiro, né? Tanto é que várias pessoas que estão circulando para lá e para cá estão fazendo testes e muitas delas estão confirmando que estão com a Covid-19 e algumas, às vezes, já estão detectadas, né, doutora Luciana, que estão com a Omicron. Que é uma... até os primeiros cientistas, doutora Luciana, chegaram a dizer que não sabiam em que grau ela poderia fazer um estrago no mundo. em que pé está essa situação, em termos de transmissibilidade ou de gravidade do problema da doença? Doutora, mais uma vez, boa tarde. Seja bem-vinda, doutora Luciana. Boa tarde, Nilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Na verdade, as informações que a gente tem, é devido lá do sul da África, né, África do Sul, é que parece... eu escutei uma médica que trabalha lá e trabalha na Organização Mundial de Saúde, falando que busca das pessoas, né, a forma clínica das pessoas que estão com a Omicron, e o quadro é leve, mas a preocupação é maior com a transmissibilidade. Então, eles fazem lá uma forma de investigação através das fezes, porque a gente estreta o vírus também nas fezes. E aí, eles têm feito esse estudo e viram uma quantidade muito grande dessa variante nas fezes lá, ou seja, parece que a transmissibilidade é muito grande, além da África do Sul, já tem um legítimo extremo, né, da África, e isso parece, de fato, levar à ideia de que a transmissibilidade é grande. Agora, a notícia boa é que a manifestação clínica dela é leve. Então, é uma coisa boa ainda. Pelo menos isso, né, mas enfim, mas transmite muito mais rápido, né, muito mais fácil do que as outras variantes. Vamos lá, tem pergunta chegando aqui, doutora Luciana, vamos saber quem é que faz a pergunta aqui, tá todo mundo assustado, querendo saber detalhes, a gente trouxe a senhora aqui pra explicar pra gente. Quem faz a primeira pergunta é a Joana Santos, no Clima Bom. Ela pergunta o seguinte, doutora, já se sabe se a nova variante é mais contagiosa que as outras? É, boa tarde. É, nós parece ser muito convencível, né? Agora, a delta das variantes de preocupação, né, que aconteceram com o vírus, que o vírus desenvolveu, é a mais contagiosa. E essa variante, ela tem uma quantidade de mutações muito maior do que a delta. Então, é possível que ela seja mais transmissível até do que a delta. Agora, é um número ainda de pessoas infectadas pequenas, pelo menos que, de acordo com as notícias vindo de lá. Então, a gente não sabe exatamente, vai esperar, é precisar esperar um tempinho, umas três semanas, pra poder a gente ter certeza dessas informações. Muito bem. Temos outra pergunta, então. Tem mais uma pergunta aqui dos nossos telespectadores, que querem fazer pra doutora Luciana. É o José Aurélio Costa, da Ponta da Terra. Ele pergunta o seguinte, doutora Luciana, as vacinas que estão sendo aplicadas são eficazes contra essa nova variante? É, boa tarde. De fato, a gente não tem essa resposta ainda. E essa é uma grande preocupação. porque a variante, houve uma outra variante que foi detectada na África do Sul, ela se mostrou, ela não teve uma boa resposta. A vacina, a AstraZeneca, não teve uma boa resposta contra essa variante, não. Mas essa é uma outra, e ainda a gente não tem ainda informações em relação a isso. Essa é a grande preocupação que eu tenho no nosso país, a gente vem conseguindo controlar a doença através da vacinação. A maior parte da população está vacinada, já tem 65% da população brasileira vacinada completamente, com as duas doses. Mas aí a preocupação não é, vai servir essas vacinas para essa variante? O fato também é que os laboratórios informaram que eles podem alterar a estrutura da vacina para combater essa variante. O que o meio científico tem contribuído agora nessa pandemia é com esses avanços na vacinação e na possibilidade de mudança de uma forma rápida. Então, é também uma notícia boa, mas o surgimento de variantes mostra uma irregularidade na distribuição das vacinas no mundo todo. Então, ela aparece na África, justamente o continente, com o menor número de pessoas vacinadas no mundo todo. Inclusive, o secretário de Saúde, o ministro de Saúde da África do Sul, ele fez essa solicitação para que os países ricos, as pessoas ricas pudessem doar vacinas, comprar para os países da África. E, de fato, no continente todo, no Brasil, no mundo todo, os países com a menor condição de comprar essas vacinas. Então, é preciso que as vacinas... Porque a gente só vai ficar livre da pandemia, quando o mundo todo estiver livre. Verdade. Quando tiver um continente tão infectético, produzindo varianças, como é que tem acontecido, o mundo todo não vai estar livre, e não vai ser sossegado. Porque, veja, essa pessoa que viajou, que foi diagnosticada na Bélgica, ela viajou no Egito, mas contaminou no Egito, mas ela rapidamente estava na Bélgica, já tem no Israel. Ou seja, essa globalização, faz com que diminua muito os quilômetros entre os continentes e a gente não pode se contaminar dessa forma. chegou a notícia de que um brasileiro chegou em São Paulo infectado, veio de lá da África do Sul, a gente não sabe exatamente se é com a Ômicron. Então, a gente vai ter que também fazer esse cuidado, nas fronteiras, e aí, assim, novamente, o surgimento de variantes e a possibilidade de ser nascienda delas, faz com que a gente lembre as medidas de proteção. O uso de máscara, evitar aglomeração e a respiração completa da população, para que a gente minimize essas contaminações. Muito bem, doutora Luciana. Mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações importantes para a gente poder evitar, então, as fake news, as mentiras que poderão ser disseminadas por aí, causando um terror muito grande. Alguns países, inclusive o Brasil, foi questionado em relação a fronteiras, que se poderiam fechar ou não, enfim, tudo isso terá que ser estudado, porque, como a senhora bem disse, hoje o mundo está quase que encolhido, digamos assim, porque hoje é muito fácil, os navios, os aviões, tudo muito rápido, e as pessoas saem de um país, de um continente para o outro, em menos de duas, três horas, e aí, por isso, como ela é de agressividade, de transmissibilidade, ela vai poder transmitir isso rapidamente. E a senhora tocou no assunto importantíssimo, que os países que têm dinheiro precisam ajudar a África para que depois esses países não sofram com isso, exatamente com essa transmissibilidade, já que a África acaba, por ter uma condição financeira difícil e complicada, essas pessoas não se vacinam, e por isso os vírus ficam mutantes e acabam causando essas variantes que causam estragos para o Brasil, para o mundo inteiro. Não é isso? Muito bem. Então, obrigado, doutora Luciana, mais uma vez, pela sua participação aqui, bastante esclarecedora. Você volta daqui a pouquinho, durante a semana, que o explica para a gente. Um abraço, grande saúde e sucesso. Ok. Boa semana para todos. Para nós todos. Se cuidem. Amém. Muito bem, doutora. Exatamente essa é a expressão. Se cuidem. Tem que tomar a vacina. A gente tomou a primeira dose? Tomou. Já viu o tempo que precisa para tomar a segunda dose? Toma a segunda dose. Tem cinco meses depois da segunda dose? Tome a dose de reforço. Isso é muito importante, tá bom? Muito importante mesmo, tá? Tá?